Seja muito bem-vindo ao Minho em Revista 2022. Este ano o país e a região viveram vários momentos marcantes, com eleições, um abrandar da situação pandémica, o regresso das festas e rumarias e o início da guerra na Ucrânia. De janeiro a dezembro foram então muitos os momentos que acompanham do nosso lado e que podem ainda marcar o ano de 2023. Recorde connosco alguns deles. O Minho entra em 2022 com três incêndios a surgir em questão de minutos no Alto Minho. No dia 29 de janeiro, a poucas horas do início da proibição de realização de queimas e queimadas, três incêndios ocorreram em Ponte de Lima e Arcos de Valdevez, separados por 10 minutos. Logo no dia seguinte, os portugueses vão às urnas para votar nas legislativas. O resultado é uma maioria absoluta para o Partido Socialista, que toma posse mais tarde, a 30 de março. Já em fevereiro, no dia 12, D. José Cordeiro toma posse como arcebispo de Braga e primários das Espanhas. No dia seguinte, dá início ao Ministério Pastoral na presença de Marcelo Rebelo de Sousa. No dia 24 e após semanas de detenções militares e diplomáticas, a Rússia invada a Ucrânia, dando início a uma guerra que se prolonga até hoje. Ainda em fevereiro, o Nuno Álvares vence a Taça da Liga de Futsal Femenino. Esta foi a primeira taça conquistada pela equipa ao bater o Benfica por 4 a 1 no desempate por grandes penalidades. O terceiro mês do ano fica marcado pela chegada dos primeiros refugiados ucranianos a Braga, no dia 7. O Diário Domingo acompanha em direto o momento da chegada destes 44 refugiados à cidade, que ficam hospedados previsoriamente no Hotel João Paulo II, no Salmeiro. Já no dia 12, um incêndio consome por completo um pavilhão empresarial de ferreiros em Braga. Várias corporações de bombeiros da região são acionados para o local e testemunhas relatam várias pequenas explosões ouvidas no interior do pavilhão. Em abril é anunciada a obra da reorganização do Nodin Fias. O projeto abarca a construção de um viaduto com 217 metros e deve ficar concluído em 2024. No mesmo mês, o Sporting Clube de Braga despede-se de uma das suas fervorosas adeptas. Melinha, a mais popular adepta do clube, morre aos 86 anos. Ainda este mês celebram-se 140 anos do Elevador de Bom Jesus. A comemoração da efeméride fica marcada por viagens gratuitas no funicular e por uma vasta programação que se prolonga até outubro. Em maio, Carlos Carvalhal afasta-se do cargo de treinador do Sporting Clube de Braga. Com dois anos de contrato cumpridos, o técnico destaca como principal feito a conquista da Taça de Portugal em ano de centenário. Ainda no mesmo mês, o enterro da gata e o respectivo cortejo regressam após dois anos de interrupção devido à pandemia. O evento fica marcado por bilheteiras esgotadas e vários momentos de diversão e também reivindicação. Em junho, o Braga é o palco das comemorações do Dia de Portugal. As celebrações contam com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa e demonstrações das Forças Armadas. O mês de junho fica ainda marcado por vários encerramentos nos serviços de obstetrícia por falta de médicos. As urgências desta especialidade fecham no Hospital de Braga pela primeira vez a 12 deste mês e voltam a encerrar temporariamente por diversas vezes, por períodos de 12 e 24 horas, durante os meses de junho, julho e agosto. A terminar o mês, as festas do São João de Braga regressam às ruas da cidade após dois anos de paragem obrigatória devido à pandemia. As atividades ficam marcadas por ocorrências causadas pelas condições climatéricas, mas também por muita alegria. Julho fica essencialmente marcado pelos incêndios, naquele que é o mês com mais incêndios rurais e com mais área ardida em todo o ano. No total, o país conta até outubro com mais de 110 mil hectares de área ardida, sendo que Braga é o segundo distrito com o maior número de incêndios deflagrados. A altura de verão foi também marcada por meses de seca severa ou extrema. Em resultado, vários locais submersos, como a aldeia de Vilarinho da Furna, reapareceram aos olhos dos seus visitantes. No dia 19 de agosto, o ator bracarense Orlando Costa morre aos 73 anos em casa. O artista era conhecido por protagonizar a série televisiva Zé Gato. No mesmo mês, a xieira foi o sentimento predominante em Viana do Castelo, com o regresso da Rumaria da Agonia às ruas, após dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19. O desfile da mordomia, os tapetes e a procissão ao mar são alguns dos momentos que reúnem milhares de locais e visitantes em vários dias de festa. A 5 de setembro, o Vítor Oguiari Silva morre aos 82 anos. O professor e mérito e catedrático da Universidade do Minho foi o fundador e dirigiu o Centro de Estudos Humanísticos da Academia Minhota. No mesmo mês, Miguel Alves, presidente da Câmara de Caminha, é nomeado secretário de Estado Adjunto de António Costa. O vice-presidente Rui Lages sucede ao Autarca no cargo. O regresso da Noite Branca de Braga marca também setembro, num regresso após dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19. O evento alcança a maior mobilização de sempre em três dias de festa, marcados por performance de rua, oficinas, teatro, concertos, jogos, visitas e exposições. A 7 de outubro, o Dom Delfim Gomes é nomeado o novo Bispo Auxiliar de Braga. A cerimónia de ordenação decorre a 4 de dezembro, em Bragança. Também em outubro, é anunciada a requalificação do túnel rodoviário da Avenida, em Braga. A intervenção representa um investimento de 4,6 milhões de euros e obriga ao encerramento da circulação no túnel por quase um ano. Em novembro, o Braga recebe a 6ª edição do Braga em Risco. O evento fica marcado por um percurso de 14 dias, com 70 artistas nacionais e internacionais, mais de 80 oficinas de ilustração e 20 exposições individuais e coletivas para miúdos e graúdos. No dia 10, Miguel Alves demite-se do governo. O secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro afasta-se do cargo após ser acusado de prevaricação devido à exposição de um adiantamento durante o seu mandato na Câmara de Caminha de 300 mil euros para a construção de um centro de exposições transfronteiriço, obra que ainda não começou. Já a 23 de novembro, um deslizamento de terras mata dois jovens em exposente. Outras oito famílias foram também retiradas das suas habitações por questões de segurança. No último mês do ano, Braga é derrotada por Évora na Corrida à Capital Europeia da Cultura em 2027. A cidade minhota vai, no entanto, ser Capital Portuguesa da Cultura em 2025, título criado de modo a aproveitar os projetos dos municípios que ficaram pelo caminho na Corrida à Capital Europeia da Cultura. A 10 de dezembro, Portugal é eliminado do Mundial do Catar após uma derrota com Marrocos nos quartos de final da prova. O Mundial 2022 foi também pretexto para reunir vários colecionadores no kiosque Bracaland e em Braga para concluir a caderneta de cromos da competição. Braga recebeu também em dezembro a primeira edição do Festival Autêntica, inicialmente marcada para 2021, mas adiada um ano devido à situação pandémica. Subiram ao palco no evento artistas como Codeline, James Bay e Luísa Sonza. Estes foram os principais momentos que acompanhou ao nosso lado durante o ano de 2022. Esperamos por si em 2023, com a promessa de lhe continuar a trazer diariamente toda a informação sobre Braga e a região. Um feliz ano novo!